Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui novamente e trago pra vocês hoje mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como desbloquear um dos melhores equipamentos do jogo, Far Cry 6. Juntamente vem uma conquista chamada Tradição Eterna, vem um parça, né, que é um tigre espectral muito foda mesmo. E, além de tudo, vem um dos melhores equipamentos, um set completo, muito forte mesmo, muito a pé no jogo. E vem o Supremo, né, que é uma bolsa especial do jogo aí, que no caso ela, além de você conseguir enxergar inimigos através de parede, você consegue sim matar eles através de parede também. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que eu realmente ajude vocês. E se vocês puderem me ajudar a se inscrever no canal, deixando o like, eu ficaria muito feliz. E chega de enrolação, bora lá! Pessoal, inicialmente pra vocês darem início, né, a quest realmente, vocês tem que coletar 3 relíquias de idas, algumas estátuas no jogo. Que você ganha como recompensa ao completar caça ao tesouro. São algumas missões secundárias do jogo, bem simplesinha, mesmo, fica indicado ao seu mapa como um diamantezinho roxo, né, meio lilás, sei lá qual que é, sem exato. E esse primeiro desafio, que é basicamente vocês avançarem, né, fazendo parkour, avançando, subindo, escalando, pulando de corda em corda, é simplesmente isso. Não tem muita dificuldade de ser primeiro. Logo ao final lá, você vai encontrar uma estátua coletia, você precisa de 3 dela. E também vai ter um baú laranjado, que vai vir um item que faz parte do set. Para a segunda relíquia, vocês vão ter esse local indicado ao mapa aí, e inicia a sidequest novamente. Só que essa aqui em específico, só é possível fazer à noite. Caso o seu jogo seja de dia ou algo do tipo, faça outras atividades, vai jogando normalmente até a noite em seis e você volta aqui. Eu não sei como faz para avançar o tempo no jogo, então simplesmente vai jogando aí, caso não tenha nenhuma maneira de avançar o tempo. Assim que estiver disponível de você iniciar aqui, a porta vai abrir e você pode entrar à noite. Vá quebrando os vidros até encontrar um vidro que vai ter um botão vermelho para você pressionar. E pessoal, quando você pressiona esse botão, libera uma porta e você tem que achar uma chave para abrir essa porta. Não sei se meu jogo bugou ou algo do tipo, mas eu não consegui achar a chave. O que eu fiz? Eu fiz um fast travel até uma base mais próxima, eu fiz um fast travel aéreo, eu vim do ar, e voei até em cima do castelo. Eu fiz meio que o caminho inverso, ao invés de eu abrir a porta do porão e subir, não, eu fiz de cima para baixo. Eu fiz basicamente isso, apertei o botão e voltei o caminho todo novamente, que desbloqueou uma passagem secreta, que você vai usar um rapel para poder avançar até ela e esse alcançar o baú de tesouro, que vai ter um conjunto da triada, que é o set que a gente vai ganhar, no caso a calça desse aqui. E sim, vai ter novamente mais uma estátua que vocês vão localizar no lado ao contrário do baú. Para coletar a última relíquia que fica localizada na região de El Ash, é basicamente a mesma coisa. Vocês vão ter a região, inicia a sidequest de caça ao tesouro, só que tem um porém. Esse caça ao tesouro nessa região é um pouco diferente, pois você vai ter que desligar um gerador que está tendo uma condução de energia que leva diretamente a uma água que você tem que passar. Então recue um pouco, atinge um gerador, avance e colete uma chave, pois é necessário para poder abrir uma porta, e assim vai progredindo até alcançar o final do cenário novamente. Chegando lá, a mesma coisa, tem um baú com um item do set, do conjunto, e também vai ter uma última estátua, a relíquia de ida, a última de todos. Assim a gente pode dar progresso e iniciar realmente a quest que vai dar as recompensas para a gente. Então, bora lá! Aqui está a quest que faz parte da história de Yara, que vocês vão ganhar a conquista ao concluir a quest Benção da Triada, que fica localizada nessa região aqui, logo na primeira ilha do jogo, bem lá no iniciozinho, vocês vão até lá e finaliza a quest aqui. Vocês vão ter essa localização indicada, entre na caverna e coloque no chão as três estátuas, que é só interagir lá com o símbolo no chão, que vocês vão colocar a estátua, e vai ter disponível já os dois baús com as duas últimas peças do conjunto, assim vocês vão completar o set da triada. E avança um pouco mais à frente, que vai ter o desafio final, para vocês concluírem a quest. Não se preocupe, não tenha a menor dificuldade nenhuma mesmo para finalizar isso, vocês vão interagir com o último baú, que vai ganhar o melhor item de todos, que é o Supremo, que como eu falei para vocês, ele dá uma animação muito foda mesmo, e juntamente com isso vocês vão ver tudo meio cinza na real, e vai destacar somente os inimigos, assim vocês vão poder ver os inimigos em laranjado destacado, mesmo através de paredes de objetos e coisas do tipo. E com isso também vem uma arma que é Lavarita, e juntamente com o Supremo, ela fica muito overpowered, pelo fato que ela consegue se acertar tiro através da parede, juntamente com o Supremo, certo? Só é disponível junto com o Supremo. Então se você combar esse set com essa arma, você vai ficar muito forte, imbatível mesmo, e ao você derrotar o tigre aqui, você vai ganhar um compenho, no caso um parceiro do jogo, um compenho nesse tigrezinho que ele vai te acompanhar, e vai te ajudar pra caralho, ele é muito forte, pois ele é muito focado em stealth, kill e coisas do tipo. Então mesmo se você estiver no meio do pau quebrando lá em ação, ele vai estar sempre efetivamente pegando os inimigos e te ajudando pra caralho. Então é isso, né? Vai finalizar aqui já essa quest, vocês vão ganhar a conquista. Se você queria saber só como que desbloqueia os itens, o vídeo fica meio que por aqui, um pouco mais no final. Vou indicar mais duas armas extra, né? Pra poder completar meio que o set todo. E caso você queira saber informações dos itens, né? Como eles funcionam mais ou menos, só pra vocês saberem se realmente vale todo esse esforço pra pegar eles, né? Não que seja difícil pegar, é muito fácil. Mas caso você queira saber se vale a pena ou não, acompanha o vídeo pra explicar um pouco mais sobre os itens. Sobre o Luzo, vou explicar pra vocês as três habilidades que desbloqueia dele. A primeira é, até mesmo no calor da batalha, o Luzo terá mais sucesso ao tentar neutralizar inimigos furtivamente. A segunda que libera com 24 kills é, uma neutralização bem sucedida causará medo nos inimigos próximos, fazendo com que eles fujam. E a última, com 50 kills, o Luzo se envolve em uma fumaça quando fica com menos de 50% de vida, se tornando imune a qualquer tipo de dano, ficando mais difícil de ser avistado e generando vida mais rápido. E como eu disse, né? Ele é muito focado em furtividade, e essa última habilidade dele realmente ajuda pra caralho, pois alguns compênios morrem muito fácil durante a batalha, e com essa habilidade de ficar imune e ficar mais indetectável, ajuda pra caralho, a gente não perde tanto tempo revivendo ele toda hora. Já o conjunto triada tem os seguintes bônus, o capacete visão noturna, destaca aliados, soldados e animais à noite. O torso tem material furtivo, reduz os ruídos de movimento. A calça tem um bônus de cima para baixo, melhora o dano de arma a inimigos em posição mais baixa que você. A bota tem o mesmo bônus que o peitoral. O punho tem um bônus reforço de dano de lâminas, melhora o dano das facas de arremesso e machado de arremesso. A principal vantagem desse set não é o bônus de cada item em si, mas o bônus geral do set completo do conjunto completo, pois dá bastante vantagem para o triador, que é o supremo, e mais ainda para a arma lavarita. A arma lavarita tem uma vantagem muito interessante, que combinado junto com o supremo triador, você pode atirar através da parede. Já em modificações, tem o modo triada, que o jogo não especifica muito bem o que é aqui, então não vou saber explicar para vocês. No primeiro encaixe de gambiarra, lá no armênio na bancada, eu fiz a modificação e coloquei a seguinte vantagem. Pacto de assassino. Acerte um tiro na cabeça no modo triada, reembolsa a munição. Ou seja, você acerta o headshot, a sua bala como se não tivesse gastado. O segundo encaixe, olho do falcão. Aumenta o nível de ampliação óptica, no modo triada, tipo um zoomzinho extra quando você está com o triado ativado. No último encaixe, deixei munição padrão. Os projetos causam dano padrão aos inimigos, pois a segunda vantagem, não vou entrar em detalhe aqui, eu acho que não me agradou tanto ela, mas vocês podem analisar aí, e ver se vale a pena para vocês. Já as duas últimas armas que eu falei para vocês, que eu vou mostrar um pouco ao final do vídeo, onde se pega ela, que é basicamente você chegar a um local, abrir um baú e coletar, é uma assault rifle Yoshi, e uma shotgun, que é super compressora. Cara, você com essas armas na mão, não vai precisar se preocupar com nenhuma outra arma além dessas. Você vai ter arma para perto, arma para longe, e arma para médio alcance. Então, não se preocupe com nada além disso. E caso vocês tenham dúvida em como destruir helicóptero, ou algo do tipo, a Lavarita serve sim para destruir helicóptero, não se preocupe com isso. Eu vou deixar uma gameplay moção para vocês um pouco sobre o modo triada, que é muito foda mesmo. Eu acho que é a feature mais legal do jogo. Sai muito da realidade, para quem não gosta de algo muito fora da realidade, não use isso. Mas é forte, não podemos negar isso, é muito forte, muito OP mesmo, você consegue ver inimigos de muito longe através de parede, e sim, consegue penetrar a bala em tudo. Qualquer superfície, essa bala penetra, e mata os inimigos todos. É isso. Então, pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que realmente tenha ajudado vocês mesmo, e deixar para vocês rolar na gameplay ao fundo, mostrar a localização das duas últimas armas, como eu disse para vocês. Não entrei muito em detalhes sobre elas, pois é armas que está mais para dar suporte a vocês, não para ser arma principal. E espero que vocês tenham gostado, se puder me ajudar aí, me dando um like, se inscrevendo no canal, por isso me ajuda para caralho, para me motivar a trazer mais vídeos desse tipo, e é nóis, valeu, fui, até mais. Obrigada, apagaram você, não foi? Obrigada. Não, 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 não! Ok. Fica no chão! Fica no chão!